Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tenho uma dica interessante aqui que vai ajudar vocês a melhorar a sua compreensão do inglês falado. Bem, começando pelo mais importante, como melhorar a sua compreensão do inglês. Você focar os seus estudos primariamente na escuta, no listening. Há uma tendência, não só no Brasil, mas em outros países também, de focar os estudos do inglês na escrita. Demais da conta, até. E isso acaba prejudicando muito. Se fosse uma língua como o italiano, o espanhol, ou até mesmo o japonês, você até poderia se dar o luxo de pegar um material escrito e saber como que é pronunciado, e reconhecer quando o nativo fala, baseado no que você leu, e no estudo que você teve da pronúncia daquela língua. No inglês, no entanto, isso é muito difícil de se fazer. Acaba sendo até imprático. O inglês é a última língua no mundo que você deveria focar os seus estudos na parte escrita. Então, tem que focar primariamente no listening, na escuta. E eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu vou deixar aqui pra vocês, na descrição do vídeo aqui embaixo, cinco links. Esses links são pra áudios, pra frases em inglês. Você vai ouvir um áudio em inglês, você não vai ver o que tá escrito, você vai ouvir. Se você não entender, tente preencher os espaços que você não entendeu com alguma coisa. Três pontinhos, por exemplo. Você entendeu essa, essa, essa palavra, essa outra você não entendeu, deixa em branco. Não é pra ouvir duas ou três vezes. É pra você ouvir dez vezes cada um. Ouvir até cansar. Por exemplo, pega uma frase como I went to the store to buy milk, but I couldn't find any milk, so I bought soy milk instead. Se você não entendeu essa frase, aí você ouve isso algumas vezes, duas, três vezes. E isso cria um certo suspense. Você fica pensando, cara, mas que palavra que é essa? Que palavra que é aquela que eu não entendi? Deixa eu ouvir de novo. Deixa eu ouvir outra vez. E mesmo apesar de você não entender a palavra, ela já vai ficando na sua cabeça. Você já vai fixando essa palavra na cabeça. Não somente a palavra, mas também o como que ela se encaixa na frase. Por exemplo, vamos supor que você não entendeu a palavra instead, que eu falei no final. Você fica pensando, cara, mas o que é isso? Se você conhece essa palavra, faz de conta que você não conhece. Mas aí você fica pensando, ouve uma vez, ouve duas, não entendi, o que será? Esse suspense, depois quando você vê o que ela significa, aí que você pensa. Entendi. Pô, que legal. Tava difícil, mas agora eu entendi a palavra. E isso, quando você viu ela escrita, você já ouviu ela dez vezes. E aí você tem um risco menor de pronunciar errado, porque você já ouviu ela sendo falada várias vezes. E isso vai ajudar muito. Nessa frase que foi. Aí você vê instead, ele apareceu no final da frase. É uma estrutura que você não vai encontrar no português. Então você vai ter que se acostumar, não só com o vocabulário diferente, obviamente, mas também com uma estrutura diferente. Esse instead, que quer dizer ao invés. Só que aqui, você colocou ali no final da frase, o que no português não acontece. Então, quando você vê a parte escrita e vê o significado, você já ouviu o áudio várias vezes, já entendeu. E agora fica mais fácil de você prosseguir. E vai ficar mais fácil também de você reconhecer quando você ouvir uma música, ouvir isso num filme, ouvir alguém falando, alguém te perguntar alguma coisa. E depois, quando você tem que falar, às vezes acaba saindo até com menos esforço. Quando você ouviu baseado, quer dizer, quando você aprendeu a palavra baseado na escuta, escutou dez vezes, e agora você vai tentar falar, é mais fácil de falar do que quando você leu dez vezes e nem sabe mais ou menos como se pronuncia a palavra. Então, é basicamente isso. Há cinco áudios aí, na descrição do vídeo. E depois, se você não entender o áudio, eu vou deixar também o link separado pra você ver o que tem no áudio, na verdade, o inglês escrito. Então, os links vão estar separados na descrição do vídeo e com instrução também pra você ouvir. E depois que você ouviu bastante, você vê o que significa. Bem, é basicamente isso. Muitas pessoas reclamam. É uma reclamação muito constante que eu ouço de pessoas. Até hoje eu recebo mensagens de pessoas dizendo que elas entendem o inglês escrito, mas não entendem o inglês falado. Eu recebo mensagens sobre isso nos comentários dos vídeos, no Facebook, via e-mail, até Instagram. Até via Instagram tem pessoas me mandando mensagem perguntando isso. Eu já fiz um vídeo sobre isso que eu também vou deixar linkado aqui, relacionado a esse assunto. E quanto ao listening, é mais ou menos isso que eu quero deixar aqui pra vocês. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado pra quem tá curioso. Acabou de entrar uma pessoa na frente do sol aqui, ó. Mas pra quem tá curioso, eu tô aqui na praia de Matosinhos, na cidade do Porto, em Portugal. Um lugar muito legal. Gostei muito daqui. Então, basicamente é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Bem, se essa primeira palavra e você pensou que a pronúncia é country, por exemplo, que nem muita gente fala, então quando alguém fala country, você talvez não entenda. Mas quando eu leio, eu entendo. Se você não aprendeu a pronúncia da palavra, então você aprendeu ela pela metade. Mas como é estudar, trabalhar e viver nesse lugar maravilhoso? Descubram a eleita melhor cidade do mundo pela perspectiva de um brasileiro, que aqui morou por quatro anos e meio. Descubram a eleita melhor cidade do mundo pela perspectiva de um brasileiro.